Fala, viciados em pesco! Tamo junto! Tamo junto! E aí? Fala, viciados! Vamos lá, garotão! Trabalha o texto! É só a monstro! Quer ser enganado? Vem, Cristiano! Bota a hora até, vem com o Cristiano 7-1 Bora, bota pra dentro monstro aí Vem com o Cristiano 7-1 agora Bora, trabalha o peixe, trabalha o peixe Cuidado pra não perder hein Monstro, tudo da hora Cristiano, trouxe pra boa Deu? É o dia Bora, trabalha o peixe Só monstro, quer ser enganado? Vem comigo Cristiano, só sucesso Tirou não, livro? Bora, trabalha o peixe Ô vidinha mais ou menos Será que vem mais dois? Eu largo uma linha só Eu pescava com uma linha e ficava na atividade Olha a penca Vem dois hein Isso aí Vem meia duas hein Vem meia duas hein Vem meia duas hein Toda hora tem Toda hora tem Toda hora tem também Gordinho, tem peixe aí gordinho, bota a isca É, coloca ela que é mais fácil Não vou desistir Ó rapaz, bota pra dentro o peixe Toda hora, toda hora tem Bora garoto Alguém tem que trabalhar meu irmão, aquele gordinho vai pescar não? Jogar ele no mar hein Olha o monstro, olha o monstro Ei, triperra Toda hora Posta pra cá, pra câmera cara Porra, você tá errado? Olha como tá bonito ó Só penta, só penta, só monstro Eita, nem desceu, já subiu hein Olha Caralho Aham, quer pescar? Vem com o chão Olha lá Cadê o peixe? Sobe aí pra ver se tem isca cara Sobe, agora tem que subir pra ver se tem isca Olha lá meu tio, toda hora, só na experiência Olha lá, aquele baixinho enrolado, todo enrolado Aí só monstro Eu tô todo enrolado aqui com essa viejinha aqui ó Bora garotão, vambora Isso aí ó, isso não é pra sair de barco não cara Laga essa linha pro fundo Cuidado mas vamos ficar ruim aí hein Ô Bora Ajeita isso aí Só no camarão, tá nem na lula É a linha ali ó Tá nem batendo na lula Bora, bota pra dentro, bota pra dentro É, mas dá pra tirar Isso Volta aí Quando tiveram você pega Bota pra dentro, bota pra dentro Deixa eu soltar aqui, troca o peixe primeiro Troca o peixe primeiro pra você soltar dentro Aí Se o mais ruimzinho pegou Tanta hora tem aí Tanta hora tem aí Tanta hora tem aí ó Bora galera Trabalha o peixe Trabalha o peixe Ó Ó Aí garoto Porra Aê Sai Olha aqui o outro aqui ó Bora Puxa, puxa isso aí rapaz Cadê o pau Deixa pra lá Bora meu amigo Bora Trabalha o peixe Quer pegar peixe? Vem com o Cristiano Vem com o Cristiano É meu irmão 7 e 1 do caralho Vambora 7 e 1 do caralho Vambora Vambora, bota pra dentro Tá lá o tio lá Só na experiência Bora Titi Vambora Parra Tá pesado? Não quer ajuda? Meu Deus Boa Esse garoto foi criado com vó Olha lá o tio lá Só na experiência Caralho Vambora Vambora Você não morde não Vambora, vambora, vambora Puxa na mão, rapá, puxa na mão isso aí, rapá Arrê, arrê, arrê Ih, rapá, esse garoto criado com vó Vambora, bota pra dentro isso aí, cara Quer ajudinha? Vambora, bota pra dentro isso aí Tô da hora aqui, hein Tira um lá, hein, mano Olha a experiência, a voz da experiência Cada um pega o peixe que merece Aí só mostra Opa, meu sonho Quer passar a guarda? É, não Ó, o Tony até cruza o dedo, ó Que isso, meu Deus Ó, Tony, ó Ó o monstro Tô da hora, tem Ó, vai, ó Vim, agora de novo Ih, cara, quase perdido Bora 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 Levanta isso aí, cara Tá fraquinho? Quer ajuda? Vambora 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 Tá jogando na boca do peixe Olha lá, ó Ó, ó Toda hora tem Vai, vai, vai Bota pra dentro, bota pra dentro Vem com o Cristiano Bota pra dentro Só um monstro Aí, seu Luiz Puxa dentro Não, não, puxa o teu peixe Bota o peixe pra dentro, cara Bota o peixe pra dentro Pra não cair Isso Bota pra dentro do barco Aí, aí mamão Aí, seu Luiz aí Trabalhando peixe Toda hora tem É, meu irmão Só um monstro Aí, ó Vai ver Ih, rapaz Ih, peca Aí, seu Luiz Levanta aí, seu Luiz Vai lá o que que veio lá Meu Deus do céu Olha o que que veio lá Vai, vai, puxa na mão Puxa na mão Puxa na mão Puxa na mão Vai, ajuda aí Tem um prêmio Vai Levanta aí, levanta aí Aí, menor Faz só um pouquinho Bota pra dentro Bota pra dentro Bora, vai, vai Vai Eita Eita É assim, ó Penta, penta Penta, penta 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 E aí